Quem manda aqui é o Zé Pequeno, malandro! Se você assistiu o filme Cidade de Deus, você vai se lembrar do personagem Zé Pequeno. E o Zé Pequeno hoje vai te ensinar uma grande lição. Pra você, personal trainer, aí no seu negócio. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai aprender uma lição do Zé Pequeno hoje. O filme Cidade de Deus ficou imortalizado como um dos filmes mais conhecidos dentro da cultura brasileira. Ele retrata realmente um comandante do tráfico dentro de um morro na cidade do Rio de Janeiro. E é bem a realidade do que vive aquela população ali. E o personagem Zé Pequeno, dentro dessa ficção que foi criada, que representa bem o que acontece no morro mesmo, ele é o comandante do crime. Ele é o comandante de uma organização criminosa dentro de um morro. E ele retrata bem ali o que acontece. Mas esse filme já completou mais de 10 anos. E quando ele completou exatamente 10 anos, foi feito um documentário com todos os participantes das filmagens que foram selecionados dentro do morro mesmo. Então foi ofertado para eles uma participação dentro desse filme, sendo que quase 100% deles não tinha feito nenhuma participação em nenhum filme, nenhuma participação em nenhum teatro, em nada. Eram pessoas comuns. E dentro desse documentário, fizeram uma avaliação do que aconteceu 10 anos depois na vida dessas pessoas. E eram 200 pessoas. 200 pessoas que foram escolhidas ali a dedo para representar dentro dessa ficção o que era realmente a vida dentro do morro. O fato é que depois de 10 anos, apenas dois integrantes desses 200 realmente prosseguiram e deram continuidade na carreira de ator, fazendo participação em alguns programas e um virou realmente um ator, atuando em outros filmes, outras novelas, enfim. Mas a taxa foi de dois apenas que continuaram sendo atores. E a lição que o Zé Pequeno vai deixar para nós hoje é a lição da consistência. Dificilmente você vai levar uma carreira ou dificilmente você vai conseguir se sobressair dentro de uma carreira se você não tiver consistência. O que é que faltou para esses outros participantes, esses 198 outros participantes, a continuarem seguindo na carreira deles? Faltou consistência. Foi ofertado para eles uma oportunidade, mas depois dessa oportunidade, eles não tiveram mais nenhuma outra oportunidade. Não tiveram mais nenhuma outra possibilidade de continuar exibindo o poder da comunicação deles, a atuação deles. Alguns não desenvolveram o trabalho que eles deveriam desenvolver como atores, fazer um teatro, estudar realmente teatro, estudar realmente como atuar. E por isso foram deixados de lado. O mercado separou naturalmente essas pessoas. Eles tiveram uma fama incrível em um período ali de um ano e depois isso foi se esvaziando, foi se esvaziando e todos hoje estão realmente como eles estavam há mais de 10 anos atrás. Então você aí, personal trainer, que lição que você vai tirar disso? Você precisa ser consistente nas suas ações. Você precisa ser consistente nas suas atuações. Você precisa estar presente, consistível, assim, de uma forma consistente aparecendo para as pessoas. Senão você também vai ser deixado de lado. Esse é o poder da consistência. Essa é a lição que o Zé Pequeno apresenta para você hoje. Esteja e seja consistente nas suas ações. Faça marketing consistente. A apresentação do seu serviço, atendimento ao cliente de forma consistente. Se você fizer um bom atendimento para um cliente, por um, por 10 sessões boas e fizer uma ruim, você quebrou a sua consistência. Se você fizer um marketing bom por 10 semanas e deixar de fazer por duas, você quebrou a sua consistência. Se você vendeu o seu serviço por duas semanas para três pessoas e passou seis meses sem vender nada, você quebrou a sua consistência. Consistência é continuidade. Continuidade. Repetição. Isso que vai fazer diferença no seu serviço, no seu negócio de personal trainer. Essa é a lição que eu queria deixar para você hoje. E se você gostou dessa lição, foi legal para você, te fez refletir, me dá um joinha aqui, me dá um curtir. E mais do que isso, se você não assina o nosso canal do YouTube ainda, clica nesse botãozinho, nessa setinha aí, onde apareceu agora, que você se inscreve no nosso canal e recebe automaticamente todas as atualizações aqui. Beleza? Um grande abraço. A gente se encontra no próximo vídeo.